E olha só aquela promoção tão esperada aqui da Sala VIP, gente. Olha só, eles são fabricantes, como vocês já estão acostumados a ver no nosso programa, e também estão em parceria com a Araxá, que tem muitos anos de credibilidade no mercado, trabalha com qualidade, né, Claudio? Inclusive a madeira deles tem um tratamento especial anticupim, né? É um anticupim, exatamente isso. É um conjunto que também tem garantia no tecido, na espuma, você escolhe a padronagem. Também temos outros de nossa fabricação com 5 anos de garantia também. Isso, esse que o Tarzan tá mostrando pra vocês é da Araxá. Agora, dá só uma olhadinha no que você pode encontrar aqui, que é a fabricação da Sala VIP. E olha o que o Claudio tá fazendo essa semana pra você que nos assiste. Ele pegou 30 conjuntos estofados, tá? Que é esses que vocês estão vendo. Tá fazendo uma grande queima, unificou o preço, gente, porque ele recebeu novos tecidos pra confeccionar novos conjuntos estofados. Então, esses que vocês estão vendo aí, ele está fazendo um preço único de R$ 399,00 e ainda vai dividir em duas vezes, é isso, Claudio? Exatamente. Se, por exemplo, o cliente não tiver entrada pro dia, ele pode vir aqui, e nós colocamos esse conjunto na promoção, que é pra acabar mesmo. Tá, e tem 5 anos de garantia na estrutura. 5 anos de garantia na estrutura, 2 anos na espuma, 2 anos em tecido, qualquer problema, a fabricação nossa, entende? Se não tiver entrada, eu volto a repetir. Só vir aqui que a gente faz qualquer negócio, não tem problema. Legal, e pra combinar com o seu conjunto estofado, você precisa de um rack. Aqui você vai encontrar, dá só uma olhadinha nesse rack, olha só que belezinha. Três parcelas de R$ 49,00, porta CD, barzinho, tá? Três parcelas de R$ 49,00, né, Claudio? Claudio tá bonzinho essa semana, né? Olha só o preço. Nós estamos fazendo uma promoção pra realmente acabar com os conjuntos estofados, são de ótima qualidade. E outra coisa, eu queria dizer aos clientes o seguinte, se vocês encontraram uns conjuntos estofados semelhantes a esse, ou com a qualidade, mais barato, nós cobrimos o orçamento, te damos 20% de desconto e ainda um brinde. Olha só, que beleza. E a promoção, bom, então essa promoção só vai ter sexta-feira, dia 6, de segunda a sexta, das 9 às 20 horas, sábado e domingo, das 9 às 18 horas, Rua Lino Coutinho, 2014, no Ipiranga, em frente, Cozinha Inteligente, telefone 630168, e aonde mais, Claudio? Antônio de Barras, 435, Tatuapé, ao lado do Correio. É isso aí, então vem.